Mais vídeo aqui no canal Então galera, vamos pra partida aqui Galera, deixa o seu like Se inscreve no canal Que agora que eu baixei esse jogo Então vamos jogar uma partida Se inscreve aí na Na descrição aí Então galera, o vídeo Que eu fiz da Evil Nun Não funcionou direito galera Então, vou fazer Outro, como se sai da casa Da Evil Nun, porque Aí eu vou mostrar pra vocês Como se faz, como se Sai da casa da Evil Nun Porque galera Eu esqueci de coisar o vídeo direito Então vamos lá Aí eu vou Eu vou ensinar como se sai da casa Da Evil Nun E também eu vou ensinar como se Botar modo no Minecraft Aquele modo, modo de terror Vou ensinar pra vocês Bora pro vídeo Então galera, já estamos aqui na partida Galera, deixa o seu like Não se esquece de deixar o like Se vocês deixarem o like Eu trago mais vídeos pra vocês Galera Eu 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 vou ter que jogar o carregador Porque Se não O vídeo vai Coisar Vai ficar muito Coisa Aí Aí galera Então Vou botar Como se sai da casa da Evil Nun Que é Que tem As coisas novas Vamos lá Galera Até que eu não sei muito jogar Eu tô Ainda tô treinando Vou trazer mais vídeos jogando E eu jogando Numa casa Galera No Pug G Isso aqui é chato Toda vez que você entrar Numa casa No Pug G Você tem que entrar abaixado Não entra muito afobado Se não galera Você pode levar Tamadono Tipo Se o cara tiver de 12 Alguma coisa Ó o cara lá Ai não Gente Ele saiu Velho Não acredito Ai cara Ele vai se curar Não acredito Ah não Gente Ele tá tomando muito dor Ai não Cara Vou morrer Ai Ai Eu não tenho um kit Deixa ele vir aí Que eu vou Dozinha Galera Ele deve tá por aí Vamos aqui embaixo Pra ver o que tem embaixo Galera Não liga pra isso Galera Não liga Só Tô falando pra você Não liga pra isso Esse negócio é muito chato Eu sei que é Que é meu celular E ainda vou comprar outro celular Pra mim Gravar os vídeos Mais bacana Vou gravar o vídeo De terror Saindo da casa Da 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 Eu vou gravar como Como botar modu no Minecraft Que é tão fácil Eu acho que você ainda não sabe Se vocês querem pra mim Se vocês querem pra mim botar modu no Minecraft Pra mim tá botando modu Eu vou ensinar pra vocês É muito tão fácil Ô doidão Aparece Galera Principalmente ele não tá aparecendo Ai Tomei muito dano Galera Vamos mais uma partida Aperta continuar Isso aqui é chato Meu Deus Vamos lá Então galera Vou botar outro modo Que é mais fácil Pra gente tá Tá jogando Também vou Vou tá fazendo Um vídeo com meu amigo André Meu amigo Ah não Isso é chato demais Gente É chato demais 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 Ai não Cara Galera Não liga Por favor Não liga pra isso Não liga Isso aqui é Meu Deus Gente Meu Deus Ah não Cara É só você não ligar pra isso Só isso Porque Assim mesmo Vídeo é assim mesmo Presta aí Vou tá trazendo Vídeo de Manicura É de qualquer vídeo Fazer amizade Tentei fazer amizade Com o cara Mas não deu Vídeo velho Que é do agente Mão já caiu Já tava mentindo Vídeo de Manicura Tiago Vídeo de Manicura Mãe Vídeo de Manicura Vamos lá, galera Mano, se você quiser também, mano Pra mim Abaixar a Bully Pra eu ensinar vocês a baixar a Bully Galera, só pelo Uptod Vou ensinar vocês também A baixar pelo Uptod É muito fácil Só baixar jogo bacana, GTA Essas coisas Então eu vou ensinar vocês a baixar Se não deixar o like Se inscrever no canal Então ativar o sininho Aí eu vou Ensinar vocês a baixar Só esse recado pra vocês, galera Só isso Cadê eles? Nossa, velho Tem galera que não tá deixando um like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho O cara ali Ai Cadê o cara? Ai, cara Ai, galera Puxa Galera, não sei, galera, não sei Isso é assim mesmo, é assim mesmo Por favor, galera, deixa o like, se inscreveu no canal Pra não perder os vídeos mais bacana Que eu vou ensinar a vocês como baixar GTA V Deixa aí na descrição o que vocês querem Pra não fazer Então, vamos lá pro jogo Ai, o drop Ai Ai, não, cara, não acredito Então, galera, se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like, se inscrevam no canal Pra não perder os vídeos Então, galera É assim mesmo Isso daí é assim mesmo Toda vez quando você vai gravar vídeo Você erra algumas coisas Então, vamos É Então Valô Tchau 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 Tchau